G2A.com The Best Video Game Store Ever Olá a todos, aqui quem os fala 10 anos no vídeo e hoje estarei-vos aqui No vídeo de FIFA The 7 Ultimate Team Desta vez vamos então iniciar o FUT Champions desta semana Como vocês viram eu já fiz 2 jogos E perdi os 2 jogos Bem, aliás o meu objetivo é chegar aqui a prata 1 ou gol 3 Aqui precisaria de 18 vitórias e aqui 14 Vai ser complicado porque visto que aqui o FUT Champions vocês vão apanhar bons jogadores Entendem? Vou apanhar grandes jogadores E vocês sabem que eu não jogo muito pouco competitivo É mais para a descontra isso Por isso vamos lá ver como é que eu vou safar Eu vou-vos mostrar os meus novos jogadores A nossa nova equipa Temos então um calendário Isto vai mais ou menos até segunda-feira se não me engano Temos ainda 8 tentativas Ok, isto é qualificar Pronto Oh my god 38 jogos restantes Temos 2 dias e 15 horas Isto vai mais ou menos até a madrugada de segunda Bora lá Rames, dá-nos força Temos então aqui a nossa equipa do FUT Champions Tendo-se com Mandan da baliza No eixo da defesa temos então Kurzawa defesa esquerdo Koscielny a fazer parceria aqui com Chris Smalling E Kyle Walker do outro lado a defesa direito Ele que vai fazer aqui em frente com Rayad Mahrez E o meio campo será então Dembélé e Kanté De médio esquerdo temos então Anthony Martial Pontas de Lança Temos então Batshuay Que é formidável 82 jogos pela minha equipa 53 golos E 17 assistências E temos a minha nova aquisição Por 27 mil moedas Temos então Jamie fucking Vardy Chat chat Get banged Malta Eu vou usar uma tática de 4-4-2 É uma tática que eu não costumo usar E vai ser a primeira vez que eu vou jogar com esta equipa Vocês viram Este vai ser o primeiro jogo que eu vou fazer Por exemplo o Jamie Vardy Vamos lá ver Eu vendi o Sturridge e o Lukaku E fui buscar o Jamie Vardy Não sei Não sei se me vou safar Eu juro que não sei se me vou safar aqui nisto Por aí já Eu vou com o equipamento branco Do United States of America Número 7 Oh my god Vamos lá ver que equipa é que ele tem Oh my god É uma equipa alemã Só informes Tem Dembélé É uma carta que eu adoro Tem o Wendel Tem o Costa Eu aquele ali não sei se é o modesto Não deve ser Tem o Hummus O Socrates O Farman O Lame Tem aquele sué que vai valer bué Por causa da cena do 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 Ibrahimovic Player of the Mouth E tem ali também Quem era o Make Camp Era o Bender Se não me engano Acho que era o Bender Bem Vamos lá ver se a gente consegue safar-nos aqui deste jogo Eu curtia Curtia ganhar aqui O primeiro jogo Do Food Champions Também para trazer para vocês Aqui uma vitóriasinha Agora vamos lá ver se eu me consigo safar Isso Primeira vez estou a usar esta tática A ver se Se Jogo bem com ela Agora quase que andávamos aqui um canto Bem, 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 bem Uma perdida dele Ai, ai, ai Ai, ai, ai Dembélé Era bem Ai, calma Bem, bem Ele ia colocar a bola com Era com quem? Era com o Dembélé? Ou era com o Keita Ele ia colocar a bola com um deles Bora Muito bem marcado Muito bem marcado É só aquele toque Viram? É só aquele toquezinho Para o canto da baliza E está feito o primeiro golo Primeiro ataque dele Olhem só Com um golo Dá só um toquezinho E Socrates Ainda por cima o central A marcar aqui o golo O primeiro golo dele Bora Tem Tem Michi Isso Jamie Jamie Ai Estava quase Estava quase Estava quase Jamie Vardy Bora Isso Vai chegar What the hell Malta O gajo ainda foi chegar Acho que foi falta ali Dentro da área Bem Ainda bem que fiz falta Se não ele já ia partir para o ataque Bem Bora lá Mahrez e Jamie Vardy Entendem-se às mil maravilhas Vocês sabem Bem Isso E agora É só encostar Mas não Mas não Olha não entra Não entra What the hell É o FIFA FIFA no seu estado Mais puro e duro Que este Eu falhei Frente a baliza Eu ainda coloquei a bola Vocês viram E na recarga Ai vai lá Na recarga Ainda capseei E a bola foi para cima Bateu no pé de um jogador Tipo Mais azar Seria impossível Bora Jamie Bora Jamie O Jamie Vardy tem um pastel Olha vai buscar Ai mano A bola bate sempre nos jogadores dele Que cena Dembélé E depois faz misto A gente ganhando daqui A bola no meio-campo É uma mais-valia para a nossa equipa Bora Cuidado Bora Cuidado Ele joga muito aos passos Estão a ver Vai marcar gol Isto não Isto é horrível Isto que o FIFA faz é horrível Eu tenho que tirar a cena do assist Visto que a gente está a concentrar-lo Depois ele muda E o jogador fica livre Eu estava com o Smalling E ele foi-me pôr a bola no Cochiel E olha lá o que é que fez Mas pronto Temos então aqui O segundo golo dele E agora temos que Tentar Keita O Keita também tem muita velocidade Bora Bora lá Michi Jamie Jamie Vardy Jamie Vardy Vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma coisa Desmotivem um bocado malta É verdade Aqui eu não estava a contar por exemplo com este golo Juro que não estava a contar Sinto que não Olhei para isto Eu estou a mais passos que o Hummels Ele vai-me buscar a bola Está bem que é o Hummels Mas não é mais rápido que o Batshuay Porquê que o Fifa O Fifa parece que lhe dá aquele boost de speed Estão a ver Estão a ver Estão a ver aqui Esta do Cruzal O Cruzal estava batido E conseguiu ir lá buscar a bola Bora Vem Vem Bora 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 Marcial Marcial a conduzir aqui a bola Não sei se eu vou conseguir fazer alguma coisa Vai buscar men Recarga Vai buscar Michi Batshuayi Bem jogado O guarda-redes ainda foi defender men Impossível Batido ainda foi defender Olha para isto Fucking hell 2-1 Bora Bem jogado Último ataque da primeira parte Conseguimos aqui fazer o 2-1 Quem sabe podemos estar de volta ao jogo Agora é concentrar Acima de tudo é concentrar-nos E tentar fazer aqui o comeback Era sublime Bem jogado Estou a gostar bastante do Jamie Vardy malta Estou a dizer Estou a gostar bastante do Jamie Vardy Muito OP Muito rápido Está super idêntico Está excelente Reparem que o jogo está muito equilibrado Eu tenho 7 remates 6 deles foram à baliza Ou seja foram todos remates Diretos E ele tem 5 remates 3-3 deles à baliza Bem Vamos lá ver se a gente consegue aqui novamente Repostar com este gajo Filipe Bora Smalling atento Man o gajo de costas foi-me tirar a bola Por Douglas Costa Costa Tira a bola com a Costa Bora Isso Olha para isto Olha para isto Eu não consigo Passar a bola Eu não consigo Passar a bola aos meus jogadores Ele acaba sempre por ficar com a bola Bem Cuidado Bora Bora Isso O Mahrez a ajudar aqui na defesa É isso que a gente pretende Ó Eu não consigo fazer nada malta Vocês estão a ver Ó Eu não consigo fazer nada Eu agarro a bola Passo a bola para o jogador que está à minha frente E ele tipo remata para dentro da minha área Tipo Eu queria ver obviamente esta repetição olha Eu obtico a bola Olhem este passo Com o jogador à frente dele Com o Martial à frente dele E ele foi pôr a bola dentro da minha grande área E foi um passo normal Man Agora vou ter de jogar muito mais Quase entre atacante Tem de ser Para conseguir recuperar isto Mas está-me a gostar ver tipo O jogo parece estar a alterar man Ó Aqui é penalti Ah está a ver Está a ver que ele não ia marcar Vermelho Vermelho Agora era a gente não falhar o penalti E voltamos novamente ao jogo E ele com menos 1 Vamos lá ver se a gente consegue É o Anthony Martial Eu vou pôr aqui Eu ia pôr o Jamie Vardy Calma Ainda lá Deixa-me lá ver Jamie Vardy onde é que está Está aqui Jamie Vardy Bora Agora Isso Vai buscar 3-2 3-2 e ele está a jogar com menos 1 Bora lá malta Bora lá Preciso de vocês Preciso de vocês agora para jogarmos Ele vai mudar a tática de certeza Preciso de vocês agora Preciso da vossa força Carrega já aí rapidamente no like Para ver se a gente consegue aqui Alcançar a vitória Ele vai tirar o Douglas Costa É bem E vai pôr quem? Rafael Guerreiro Muito bem jogado da parte dele Vai mudar novamente Vai tirar alguém do ataque E vai pôr a defesa É óbvio É óbvio Uma pessoa inteligente Ia fazer isso Ia acabar Ele está a ganhar Só tem que segurar A vantagem Está já com menos 1 defesa Só tem que colocar mais defesas em campo É exatamente Também faria isso Se um jogador meu fosse para a rua Oi 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 Que a gente possa fazer aqui mais alguma coisa Ui Já está a prever Já está a prever Fuck man Já estava a prever O Smalling ir à queima Porquê man Oh man 4-2 4-2 Assim não Assim não O Smalling aqui foi à queima Parecia um parvo Tipo Sai assim da defesa para ir à queima Man Porquê? Tim Werner Este gajo aqui é o mais OP que existe Bora Jamie Vardy novamente Aqui tabulinhas novamente com Com o Michi Bem Man Também acho que aqui é falta Também acho que aqui é falta Se vocês ficarem aqui é o gajo que faz mais falta Este do FIFA Isso Isso Bora Não entra Ah e estava a ver Estava a ver que ela não entrava Eu juro-vos que eu bem tentei E ela não ia entrar Ó O Forman ainda foi defendido Man Só o meu guarda-redes é que não faz isso O meu guarda-redes o gajo chuta de costas e marca gol Bora Bora Temos que ir Cinco minutos Quatro minutos Quatro minutos mais a compensação Bora Subam todos Subam todos Bora Bora Até cá com tudo Agora que ele vai perder tempo É normal Ele vai tentar perder tempo Bora Olha 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 É nossa 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 Bora Porquê 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 Bora Isso Cantinho Mais atento Quanto tempo é que temos 3 minutos Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Ele está a perder tempo Ele está a perder tempo E vai marcar o golo Ai 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 Bora Acho que ainda temos uma oportunidade Será Não Acabou o jogo É o último minuto Ainda tinha uma oportunidade 4-3 Aquele último golo Foi descalabro Eu acho que conseguia empatar Olhem lá Reparem Ele teve muito mais posse de bola Vocês viram Mas os meus remates foram Oito à baliza Dez remates Oito à baliza Esta derrota Esta derrota My god Malta Espero que tenham curtido Não se esqueçam de deixar o vosso like Subscrevam Comentem Digam o que é que vocês acharam Não se esqueçam Que eu vou tentar Trazer live stream No sábado e no domingo Quem sabe Do Food Champions Que isto a gravar Parece que é um pouco mais de pressão Não sei porquê Mas é isso Muito obrigado por assistires Não esqueçam de deixar o vosso like Digam aí dicas Ou táticas Aos jogadores Para eu mudar aqui no Food Champions E é isso Vamos ao próximo episódio Portem-se bem Fiquem bem Tchau 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 Tchau